Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zemo e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zemo e o Samar vão sumir com todo o Universo 7, né? Então, tchau, né? Ah, eu tô no frasco, tô no frasco. Será que o Kinho tá lá fora? Eu não sei. Cadê o Wolf? Ah, eu vou... Quem que tá pegando? O Wolf tá na vez do Wolf. O Wolf! Não! Tá na vez, não. Quem? É o Kinho que tá pegando? É o Kinho. É o Kinho? Aí, cadê o Kinho? Cadê o Kinho? Não vou bem cá. Que que é isso? Ele tá ali! Ele tá na horta! Eu não vou brincar mais. Pera, cadê a... Eu não vou brincar mais. Eu não vou brincar mais. Eu não vou brincar mais. Cadê a cama do Kinho na horta? Não, eu vou brincar mais que vocês. Vamos na piscina. Eu tô na piscina. Cadê a piscina, seu ioió? Aqui atrás, ó. Ah, tá. Na frente dessa super estrela do dragão gigante, ó. Que da hora. Devon, Devon. Olha onde tá a cama do Kinho. Cadê? Deixa eu ver. Quem colocou ali? Onde? Onde você... Ah, é pra ele dormir bem, sabe? Você tá me chamando de batatão? Que o Kinho vai se plantar e ele vai crescer. Aí o Kinho... É, o Shaiai tem que plantar, porque daí vai ficar um gancho, seu ioió. Ô, minha batata, minha cenoura. Vou me plantar. Que legal, vocês foram o dragão gigante que você comprou na internet, escrito Trevor. Pera, não foi vocês, não, que compraram? Eu não comprei, não. Eu já comprei, eu já comprei minha, 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 minha... Pera. Eu pensei que era uma cenoura. Isso daqui também que eu comprei. Pera, todo mundo olhando pra cara do Kinho. Ele achou o quê? Que era uma cenoura enterrada. Pior que parece mesmo. Tá, o Ofinho. Oi. Vai te olhar, né? Se não foi eu, não foi você, não foi o Kinho, não foi o Shara? Ah. O que será que é? É uma cenoura dragão de verdade mesmo, será? É uma esfera de dragão gigante. Será que é a super cenoura dragão? Eu vou fazer ele atrás também. Eu sei o que vai vir dela. O quê? Será que é um super cenourão? Vai vir um... 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 Alguém tem escada? Alguém tem escada? Alguém tem escada? Eu tenho uma coisa melhor que escada. Eu tenho uma coisa melhor que escada também. Uh, obrigado, Ofinho. Tá. Pera, mas se a gente vai pra uma aventura, eu vou me equipar com meus equipamentos que eu sempre utilizo. Beleza. Tô indo. Vem, vem, Kikokis. Cadê o Kikokis? Pera aí. Eu não peguei no bolso. Pronto, achei. Achei. Beleza, tô chegando. Eu vou chegar no topo dessa cena, o dragão. Que armadura é essa, Trevinho? Parece que ele tá sujo. Só pra falar, isso aqui é armadura de titânio, tá? Parece que ele tá sujo. Pera, você tá com a armadura de maçã. Que maçã é armadura de rubi? É de maçã. Fala a verdade. Que maçã de rubi. Não é que é de maçã, Ofinho? O Kik me enxergou. E essa agulhinha aí, Kik? O que foi, Ofinho? Pera, pera. Ele foi por aqui, Zé. Ele foi por aqui, Zé. Ele foi por aqui, Zé. Pera. O que é que eu tinha, Ofinho? Ofinho? Gente. Tem um monte de raikwaza. Tem um monte de raikwaza. Não é raikwaza. É o Super Shilong. Acho que aquele Super Shilong lá em cima é o que tá desejando o Kureli reviver. O que você tá tirando em mim? É pra tirar neles. Eu acho que... Pera. Você não é o raikwaza, é verdade. Vamos fazer... Nossa, vocês tão forte mesmo. Pera, só um pouquinho. Deixa eu ver. Ei, pessoal. Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? Zé, vim, sai daí. Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? Eu tô brincando, ataca. Pera, pera. Deixa eu... Eu não vou enfrentar não, Trevin, você que vai. Por que eu? Como é que... Por que você tá acabando no titânio? Como é que a gente sai daqui? Acho que eles não tão muito pra conversa não, vim. Oi, Trevin. Pera, é o maiorzão? Tu que tá realizando o desenho do Kureli? Você fez isso comigo. O que eu fiz? Não fiz nada. Você fez vários vídeos com o Kureli. É, desculpa. Eu tô tão bravo que eu tô com a cabeça bugadona. Lá em cima? É. Tá até com os bigode pra frente. Você pode derrotar os meus clones, mas eu não. Eu vou derrotar você, seu Shenlong mau. Deixa eu derrotar esse Shenlong aqui. Toma. Toma. Toma, 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 Toma. O que? Tenta tentar derrotar ele. Eu vou usar uma cenourada, pera. O que vocês estão se atirando? Ah, me muito peguei. Eu não consigo derrotar isso aqui. Como que o Shenlong consegue derrotar? É que você quer meu arco. Que raio com esse? Deixa eu ver. Você quer meu arco? Ah, obrigado por atirar em mim. Você quer meu arco? Eu tô meu arco. Ninguém tá ligando pra mim aqui, não? Ah, só um pouquinho, pera. Porque tem 3 mil você agora. Agora que eu me multipliquei. Só do nada assim? É. Ah, é? A gente vai acabar com você também agora, vai. Ah, é? Vou me multiplicar de novo. Como que você vai se multiplicar? Duvida? Duvida. Eu vou olhar pra cima e duvida, ó. Você desejou se multiplicar? Me desejar me auto-multiplicar. Ah, é? Então, toma essa aqui, ó. Ó, ó, toma. O xerico, é que o xerico encantou esse arco aqui, ó. É, então, é que, é que, é que, tipo assim, eu descobri que ele, é que... Esse arco de mil de dano, não se preocupa, xerico. É que eu descobri que existia uma crafting table. Crafting table não, um desencantamento super, muito super, super, entendeu? Acabou com o xerico 10 mil vezes. Daí eu encantei o arco, desde onde isso? Eu não sabia que era muito tão forte, dico. Ah, a gente derrotou o xerico, e agora? O que a gente ganha? Mas isso é culpa do Q, porque foi ele que me deu a... Gente, não fui eu, não. Gente. Foi. Oi. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei vários botões. Eu também. O que a gente vai fazer com o botão? Já sei, a gente pode colocar tudo na cama do Q. O que tal a gente colocar no travesseiro do Q também? Ou a gente pode colocar... Quer ver onde a gente pode colocar? Do lado desse bloco branco, muito suspeito um dia pra gente colocar. Ah, esse aqui do Q, aqui, pera. Não tá funcionando, xerico. Tá funcionando nada, xerico. Pera aí, me dê todos os botões. Aqui, ó. Desse botão aqui, ó. Aqui, ó. Já tem que colocar aqui, ó. Pra gente ir nesse bloco branco aqui. Calma, xerico. Vem aqui. Deixa eu ver. Me dá todos os botões. Um, dois. Dá os botões pra ele. Pera. Não é aqui os botões. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse laranja aqui, ó. Não é aqui. Não é esse botão. O que é que é que é o xerico? Onde você foi? Já sei, Trevinho. Hã? E se a gente queimar todos os botões? Boa ideia! É isso que a gente tem que fazer. Vai. Gente, eu... Bota fogo, bota fogo. Aqui, você anda com a sua lava no bolso, né? Gente, eu sei o que é pra colocar. Sabe nada. Mentira. Ó, tinha lava na minha toquinha. Tô vendo você, tá? Tinha lava. Aqui, ó. Pode queimar. Pode queimar. Pronto. Todos os botões estão queimados. Me dá aqui. Me dá aqui os botões que restam, Xerioio. Tô. Você tem aquela coisa que consegue segurar o quinho? Eu vou pensar de como a gente sai daqui, né? Você conseguiu aquela coisa que dá pra segurar o quinho? Tem uns botões no meu... No meu... Na minha toquinha, ó. Pera, o quinho tinha mais botões. Tá tudo na minha toquinha. Eu tive uma ideia, gente. Vamos fazer uma casa e vamos morar aqui. Daqui, daqui, daqui. Gente, vamos morar aqui, gente. Vamos morar aqui, gente. Construir, construir a casa. Vamos morar aqui. Vamos morar aqui, gente. Vamos morar aqui, ó. Construir a casa. Acabei de construir. Vamos morar aqui. Aqui? Tá, só tem uma cama. É minha. Tem duas, Alpen. Já tem duas. Eu não gostei de morar aqui. Vamos lá onde o Xerá falou antes. Pera, gente. Eu acho que eu achei um negócio pra minha casa. Voltei, gente. Voltei. Voltei também. Voltei, voltei. Voltei. Nossa, mas foi fácil de eu estar o Super Shenlong, né? Porque a gente treinou muito. Ah, é? Ah, não. Que você voltou aqui. Ah, não. Você voltou. Agora você foi pro mundo pra fora? E? Onde é que eu fiz aí? Vamos tentar usar o arco de flash normal pra derrotar ele? Sem precis... Ele já foi derrotado. O que eu queria é a casa dele. Ele já foi derrotado? Já? Todos? Será? Oh, você tá aqui pra minha casa. Ah, é, Quinho? Cadê tu, Quinho? Cadê esse show aí, ó? Ah, é, é travinho. Não! Não! Galera, vamos nos unir! Vamos nos unir! Vamos nos unir! Não! 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 Pode! Vou botar ela pra casa. Cadê Menderpill? Não! Quem que fez isso? Quem quebrou a Super Saiyan Dragão Woca dentro? Olha pra trás! Você também foi derrotado? É, mas... Você foi derrotado também. Ei! Eu não, Wolf! Eu sou do teu lado! Isso! É porque você me derrota às vezes no Pokémon! Não! Não! Sim, sim! Wolf agora também! Vem cá! Não! Sim! Sim! Você também! Você também! Vem cá! Olha! Ah, não! Ah, não! Vou botar a casa! Pega aí! Ah, ele pegou! Deixa eu me ver em casa! Deixa eu ver em casa! Como é que você tá aqui sem... Eu fui derrotado! Ah, sim! Sem arco na cabeça, né? Não se preocupa, Xana! Não! Gente! O quê? Você sabe o que eu consigo fazer? O quê? Ah, não! Eu tô dentro da casa! Tchau! Tchau!